Refletir sobre estratégias que vão de encontro à realidade e necessidades do Lentejo em termos de empregabilidade e apoio à contratação, ouvindo os parceiros locais para uma definição das metas para o próximo quadro comunitário de apoio, foi o objetivo da realização do Conselho Consultivo Alargado do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora, que decorreu ontem, dia 5 de setembro. A presidir a reunião esteve o secretário de Estado do Emprego, Otávio Oliveira, que afirmou que o desemprego está a diminuir na região, sobretudo no distrito de Évora, dados que foram corroborados pelo delegado regional do IFP, José Palmarita. O grande crescimento do desemprego foi em 2012. As taxas que temos neste momento são, em alguns casos, até já de regressão. Por exemplo, o litoral alentejano já está claramente a diminuir em termos de desemprego até em comparação com julho do ano passado. Podemos pensar que o pior já passou. Portanto, até em termos de inscrição de professores neste mês de setembro foi muito menor do que foi no ano passado o boom dos professores. O que quer dizer que também a economia começa a responder aos poucos. Aqui demorará mais tempo a responder. Vamos ter ainda desemprego elevado durante algum tempo. Que o ano de 2013 tem sido menos mal do que o ano de 2012 em termos de desemprego, tem claramente sido. O caminho que tem sido trilhado, de acordo com este dirigente, deve agora ser reforçado com a participação das forças vivas da região, com vista a ensaiar soluções adaptadas aos problemas regionais, sobretudo numa altura em que se começa a preparar o próximo quadro comunitário. De acordo com António Olivara das Neves, professor e investigador no Instituto Universitário de Lisboa, as prioridades de intervenção no Horizonte 2020 devem assentar numa dinamização do sistema regional de inovação. A capacidade que os agentes e as entidades beneficiárias destes apoios ao investimento económico e produtivo e outras áreas de investimento venham a ter para conceber os projetos que se revelem ajustados ao relançamento da atividade económica, ao aproveitamento de oportunidades de mercado e naturalmente por essa via a gerar oportunidades de emprego e de criação de rendimentos para as empresas, para as famílias e para as pessoas em concreto. A organização do trabalho e a estruturação de postos de trabalho e de perfis profissionais que são mobilizados não tem a carga empregadora que aconteceu no passado. Portanto, nós temos que revelar alguma capacidade para nos ajustar do ponto de vista das dinâmicas do sistema de educação e formação para encontrar respostas que rapidamente preencham as necessidades dessas empresas. Também ontem, o secretário de Estado do Emprego entregou certificados de formação a 17 militares do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana e a 39 empregados da empresa Taico. Foi uma formação nascente em componentes de eletrónica e de tecnologia. Os militares que foram selecionados são militares que desempenham funções para as quais este patamar superior de conhecimentos no âmbito da eletrónica vai colmatar algumas lacunas para futuras apetências e para futuras progressões ao nível de dinâmicas que temos internamente que vão desde a inativação de engenhos explosivos até à própria eletricidade de funcionamento do quartel. A realização destas ações de formação foi salientada pelo secretário de Estado tendo-as considerado como dois bons exemplos de parcerias entre os vários agentes locais. Os serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional estão orientados fundamentalmente para contribuir para a qualificação dos ativos das empresas e também para melhorar as qualificações das pessoas desempregadas. Estamos aqui, de facto, numa ação que é um bom exemplo da colaboração entre duas áreas públicas, neste caso da formação profissional e da administração interna, que não é o corolário, por assim dizer, da atividade desenvolvida, mas que é de relevante importância para aquilo que evidencia de colaboração na esfera pública. Na empresa Taico houve aqui, de certa maneira, o desenho do modelo de formação correspondendo aos interesses da empresa para que imediatamente estas pessoas que estavam desempregadas e que vão ficar empregadas tivessem uma qualificação. O secretário de Estado, antes de partir, deixou o apelo para que ninguém baixe os braços, para que haja o maior envolvimento dos parceiros com vista à luta pelo bem-estar social.